Vamos explorar agora o conceito de discriminação condicional. Esse termo se refere a um tipo de discriminação em que o reforço de um comportamento na presença de um estímulo depende de outros estímulos. Parece complicado, não é mesmo? Vamos simplificar. Imagine um procedimento chamado emparelhamento com um modelo. Nele, você tem um estímulo chamado modelo e outro chamado comparação. A ideia é que a resposta de selecionar o estímulo de comparação que será reforçada depende do estímulo modelo. Por exemplo, se o modelo é a imagem de um gato e as comparações são várias imagens de diferentes animais, você só será reforçado se selecionar a imagem que corresponde a um gato. Ou seja, a resposta é condicional à presença do modelo. Esse tipo de discriminação é mais complexo, pois envolve contingências de quatro termos. Em outras palavras, ele programa os estímulos durante os quais diferentes contingências de três termos estão em operação. A discriminação condicional é um conceito importante na análise do comportamento e nos ajuda a entender como nosso comportamento pode depender de diferentes contextos e estímulos. Continue acompanhando para mais informações sobre esse tópico e outros conceitos interessantes.